A mais avançada tecnologia em som automotivo agora no seu carro. Reprodutor e gerenciador automotivo de iPod e iPhone MP310 da AR70. Ele tem compartimento interno para gerenciamento total de iPod e iPhone e vem com diferentes formatos de berços que comportam vários modelos. Conta também com rádio AM-FM e entradas USB, auxiliar P2 e slot para cartão de memória de até 8 GB. A frente flip-down 100% destacável garante a segurança. MP310 da AR70. A frente flip-down 100% destacável garante a segurança.